Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje, em mais uma aula de redação, eu vou mostrar para vocês as etapas de um relatório. Vamos lá? É importante que vocês acompanhem, porque, quem sabe, em uma aula de ciências, vocês precisam fazer esse relatório. Então, é importante que vocês saibam como fazer esse relatório, tá bom? Prestem atenção. Vamos lá. Como fazer relatório de aula prática? Ih, agora vamos lá, hein? Prestem atenção. Primeira coisa, introdução. Nesta parte, o aluno deve falar sobre o que foi abordado. Na aula, claro. Qual a disciplina em que a aula prática foi realizada, em que laboratório ocorreu, quais foram os instrumentos utilizados, quem era o professor e etc. Ou seja, na introdução tem uma ficha em que você coloca essas ideias importantes, que são fundamentais. O tema, ou seja, o assunto que vai ser abordado, né? Quem é o professor, onde que é esse laboratório, tá legal? O objetivo. Qual era o propósito daquela aula? Neste tópico, o aluno deve buscar responder qual era o objetivo a ser alcançado através da aplicação da técnica. Ou seja, tem um tema, né? Da aula no laboratório. Você tem que dizer qual é o propósito, qual o objetivo de eu estar ali no laboratório realizando aquela aula ali, né? Em tudo que nós fazemos, nós temos um objetivo, um propósito. Então, vocês têm que saber para colocar no relatório de vocês. Por exemplo, em uma aula sobre anatomia do sistema nervoso central, o aluno conhece os nomes e as funções de cada parte que compõe este sistema. Portanto, o objetivo da aula seria conhecer as particularidades do encéfalo e medula espinal. Viram? Isso que vai ser o objetivo daquela aula prática, que depois vai ser registrada ali no relatório. 3. Materiais e metodologia. Aqui o aluno deve falar sobre quais foram os materiais utilizados para o estudo prático da matéria. Deve dizer se, para a execução do aprendizado, utilizou luvas, peças anatômicas, pinças, bisturis, tubos de ensaio, etc. E as funções que cada um destes instrumentos teve na aula e na aprendizagem. Ou seja, para cada um destes itens serviu. Deve explicar detalhadamente de qual forma utilizou estes aparelhos para que um possível leitor possa compreender a ponto de repetir o experimento realizado. O relatório fica prontinho ali com todos os detalhes para que uma outra pessoa pegue, leia e entenda o que você fez, se você conseguiu alcançar seu objetivo, tá bom? Resultado. Após o término da aula, os alunos chegam a um resultado que havia sido proposto como objetivo final da aplicação da experiência prática. É neste tópico que os resultados obtidos com o experimento devem ser apresentados, nas palavras e na visão do aluno que está elaborando o relatório. Aqui, o aluno deve contar os mínimos detalhes da aula, desde os aspectos positivos quanto os negativos. Deve falar sobre os desafios e dificuldades que enfrentou ao longo do experimento e como fez para contornar cada situação adversa. Porque nem sempre, né, turma? Tudo dá certo. Então, você tem que mostrar o que deu certo e o que não deu. E o que você fez para contornar, para que seu experimento dê certo. Além disso, deve explicar o que aprendeu com a experiência de uma maneira geral. O que você aprendeu com ela. E a conclusão. Nesta parte final, o aluno deve relatar sua experiência. Contar o que aprendeu, para que a aula serviu e o que de positivo pôde agregar para sua vida e aprendizado, através do experimento prático. É desta maneira que será possível avaliar se o aprendizado foi, de fato, absorvido, através da aplicação da prática da disciplina. E, para fechar, nós temos as referências bibliográficas, que nós não podemos deixar de lado. Nós precisamos registrar de onde foi tirada todas as informações que nós precisamos, né, na hora ali, pesquisar a respeito do experimento. É importante lembrar que, ao longo de todo o processo de desenvolvimento do relatório de aula prática, o aluno utilizou-se de outras fontes confiáveis para fundamentar sua experiência, como livros, artigos científicos e fontes seguras da internet. As fontes pesquisadas devem ser acrescentadas ao final do trabalho, após a conclusão. Depois da conclusão, você coloca referências bibliográficas, tá? A elaboração de um relatório de aula prática é um método eficiente para a fixação do conteúdo. A fim de que a aula ensinada na prática não se perca no tempo ou no laboratório em que foi realizada. Então, turma, vocês viram hoje, né, que o relatório, ele é muito eficiente, ele é muito bom. É importante que vocês aprendam esses detalhes, né, que eu estou passando para vocês, para que em uma futura aula prática de ciências no laboratório da escola, vocês possam fazer um relatório, né, completo com todas essas informações que eu coloquei aqui para vocês hoje. Tá legal? Um grande beijo a todos e até a nossa próxima aula, sexto ano. Tchau, tchau!